Versão Brasileira Na Copa do Norte é um lixo O Bahia é o mais forte desse aí Mas também não vai chegar em Libertadores É outra ponto lixo Oh baby Chamou os nordestinos de lixo Errou e o troco veio em campo Então O dia do humilhado ser exaltado chegou Versão Brasileira O time desse moço ganhou Na ida do CRB 1 a 0 nós passa Mas na volta Esse tal destino Já tava preparando Tava na cara Deu No Allianz Parque O time de Alagoa Segurou de boa Nos chutes do Scarpa Nos penais o verdão É honrado Segue a tradição e vai embora Pra casa Outro nordestino Também não deu sopa Ficou mil raposa Avançando as oitavas E nos penais Ficou bem mais fácil Deu o Juazeirense O Nordeste tá em praça E aí O pobre colorado que fundiu o motor Quando viu na frente o leão 3 a 1 já faz o Pix que o Vitória tá on O Bahia passou 1 a 0 no Vila e agora partiu pras oitavas O Nordeste tá impedido O Nordeste tá impedidoso e ainda tem mais ninguém para os cabras Contra a Chape com a Chape com o 3 a 0 passou o ABC numa baita virada Fez a Chape 3 a 1 em casa Mas na volta morreu O sonho dessa taça E pra completar Ainda deu fortaleza Contra o Ceará É mais um Nas oitavas O recado A quem foi criticá-los Agora senta e chora O Nordeste tá em praça